Fala galera Turfista, galera que nos acompanha pelo canal Turf Piauí trazendo para vocês esse belo espetáculo entre essas duas potras na imagem aí está Isa Cartel, é uma Corona Tracto na cachorra, tem para o proprietário nosso amigo Carivaldo e Dr. Justino treinado aí por cabeça, joguei o Cauê, representando o Aras Forte Isa Cartel, lindo animal, linda potra segundo animal que se apresenta aí na raia é a Guapa Gold, tem para filiação aí o Gold Wins na Princesa Fly, tem para o proprietário aí nosso amigo Wilton e o César, treinada por Alain, representando o Aras Maria Júlia, é a Guapa Gold, lindo animal, lindo espetáculo estamos em Floriano do Piauí para conferir esse belo espetáculo que você vai conferir aqui agora em nosso canal Turf Piauí tudo seguindo-nos conforme, só aguardando de fato os animais se encaixarem a Guapa Gold se encaixou na tampa quando chegou mas a Isa Cartel não estava dando espaço para a largada então teve a primeira largada aí da égua pelo fato da égua ter caído do boxe, né? Isa Cartel e a Guapa acabou saindo do boxe preocupação de todo lá embaixo para que a égua não viesse a sair da raia ou de fato até chegar um acidente, né? pular a cerca, se feriu ou se machucar preocupação de todo, o proprietário assumiu o Brino aí mas infelizmente foi devido a... as tampas se abrirem pelo atrito do outro animal dentro do boxe infelizmente estava dando muito trabalho essa foi a primeira largada dela inesperada na competição vamos continuar seguindo aí, conferindo é, meus amigos, a claridade do dia indo embora, né? mais uma vez, né? após bastante tempo, muita luta, animal se caindo para trás tendo o risco de um acidente com o seu próprio animal insistindo aí em colocar é, a Guapa sai mais uma vez do boxe já bem estressada e preocupado muito o proprietário aí com o seu animal a égua acaba saindo novamente em risco, a sua própria vida também a galera consegue conter ela antes da linha de chegada porque se chegasse na linha de chegada ela passasse e não dava mais para pegar devido a pista ser aberta, né? mais uma vez aí a égua se prejudicando através da largada inesperada, imprópria devido ao atrito do outro animal no outro boxe, né? e mais uma vez levou novamente para tentar aí a competição depois de muita tentativa aí, de muita tolerância nosso amigo Bruno, de fato, nosso amigo Bruno queria corrida mas infelizmente a Isa Cartel não estava para a corrida e o dono da Isa Cartel acabou desistindo da carreira somente galopar aí dentro da raia mas já estava tudo decidido, né? e já estava também a noite e também a galera já estava todas com os nervos a se foda-pedra então, infelizmente, um grande espetáculo deixamos de assistir mas fica de aprendizado para todos quando fizeram um torneio fizeram uma penta, fizeram um desafio regras, essencial dentro do desafio, claro segundo acordo de cada proprietário mas tem que ter regras mas tudo resolvido, né? juntamente as duas partes aí conversaram e o Carivaldo o dono da Isa Cartel proprietário pagou a carreira, né? tudo certo tudo resolvido infelizmente não tivemos o grande espetáculo mas quem sabe uma próxima carreira vem por aí vamos aguardar aqui e aí e aí Obrigado.